A unha bosta simplesmente capturou a Gotoh de novo A presença foi a Gotoh Com as amufadinhas Gente, silêncio A Gotoh Ela tem super poderes Dá um soco, dá um soco Soquinho, soquinho né Eita que sagazã Vai matar essa vilona Olha a câmera de combate Masse Wow Papua! Papua! Boa! Papua! 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 A Gotu assustou! Câmera dos peis da Gotu! A Gotu!